Uma operação de grande importância e que representa, é claro, uma resposta das autoridades de segurança para a sociedade quanto aos inúmeros casos publicados pela imprensa nos últimos meses. Cinco pessoas foram presas suspeitas de abuso sexual contra crianças e adolescentes na manhã de hoje e 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelas polícias civil e federal nas principais cidades do estado de Minas Gerais. Dois deles foram cumpridos na cidade de Patinga. A operação denominada Mais Fortes que o Mal vai continuar atuando e a justiça não descarta mais prisões. Todo material apreendido com cenas de abuso sexual contra crianças e adolescentes está sendo investigado. Os suspeitos podem responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de imagens. As penas podem chegar a 10 anos de prisão ou mais, de acordo com cada caso julgado. Siga as nossas redes sociais, ZUG Conteúdo o tempo todo. E aí Legenda Adriana Zanotto